Desculpe a confusão, sei que fico no meu canto só olhando Te vejo triste, te vejo sorrindo e o meu coração se alegra com a sua energia A sua vontade de viver me anima Cada dia uma aventura, cada dia uma procura de saber quem eu fui Pony me deixa apenas te ver, sua energia me alega Sua vontade de viver me inspira Queria ser como você e não como eu Minhas máscaras me protegem do medo Medo de saber que vivo aqui Medo de saber que preciso me esconder Pois no fundo tem medo de mim Sinto medo me corroer enquanto tento me ocultar Aqui no circo vivo sozinha Pois tenho medo de quem eu sou Apenas uma máscara perdida Apenas uma máscara perdida Desculpe a confusão, sei que fico no meu canto só olhando Quando te vejo triste, te vejo sorrindo e o meu coração se alegra com a sua energia A sua vontade de viver me inspira Queria ser como você e não como eu Minhas máscara perdida Minhas máscaras me protegem do medo Medo de saber que preciso me esconder Pois no fundo tem medo de mim Sinto medo me corroer enquanto tento me ocultar Aqui no circo vivo sozinha